Mano, que desgraça, pô, eu não quero ver essa porra, mano, de boneco, mano, meio que pelar, né, mano, eu quero ver a Elfo peituda, mano, mano, esse jogo, eu nem sabia, sinceramente, que tinha saído pra celular, eu via outros Youtubers aí jogando no PC, e sim, ele tem pra celular, mano, é muito incrível esse jogo, pô, sinceramente, eu quero ver a Elfo peituda, que é a melhor, é a Juliette, eu acho. Mano, eu quero jogar por causa disso, pô, a Juliette é incrível, e tem, mano, ele lançou recentemente, uns dois meses atrás, pra celular, e só tinha pra, pra o PC, pra vocês jogarem, bora, que no jogo aqui começar, mano, o cara tá pelado, meu Deus, mano, tem que botar, ô desgraça, mano, eu sei, mano, essa taxa aí da, é, de cima, acho que vai, some, é incrível, mas, é ruim, porque fica esse negócio de anúncio, mas depois some, quando você joga um pouquinho, eu vi lá, uns vídeos, sei lá, ou você paga, né, parúncio, mas, eu sou pobre, então, né, não, é, né, beleza, quero, eu sou um herói, mano, dinheiro, eu quero dinheiro, essa desgraça, venha, pode vir, tem que dar uma espada, pelo menos, né, porque ele tá foda, mano, tem um plot twist tão grande nesse jogo, mano, eu não vou falar, porque vai ser spoiler, é foda, embora, eu sou um ventureiro, pode vir, pode vir, que eu tô aqui, eu tô afiado, eu sou, deixa, mano, olha essa elfa, mano, mano, o nome dela é Juliette, mas, mano, esse anúncio aqui, não deixa, a pessoa sumir, mas depois some, galera, então, fique de boa, é, porque eu fico, então, bora, Juliette, mano, bora ver se eu tenho um solto, né, eu preciso tirar um 2, se eu tirar um 1, é foda, pô, aí, aí, que eu não tenho nem condições, não, sinceramente, é, inacreditável o tanto de azar que eu tenho, e desbloqueei uma conquista ainda mais, aí, opa, he, he, uh, beleza, bora, eu sou um herói, parceiro, incrível que o cara tá fazendo essas coisas, mas não me dá uma roupa, um viajante, é, com certeza eu quero te deixar boa sorte, pô, sai que você me traz alguma roupa ou uma espada, porque não tem condições, não, parceiro, eu tô mais pelado do que o quê, aí, e, mais um dia, e, mais um dia, e, 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 magnífica, mano, eu nem sei, né, tem uma coisa aí pra frente, né, que estiver aparecendo aí, e, ainda mais, uma coisa importante que eu queria falar, mano, esse jogo, tem referência em anime, vai passar aí umas referências, mano, que, que, eu vou, viper aí, e encontrei, ah, agora é, hora de fazer nosso personagem, então, eu vou dar uma pausinha aqui, e vou, criar meu pessoal, mano, eu vi um negócio aqui também, mano, o cabelo do Goku, mano, não, tem que ser, mano, pretinho, ah, mano, mano, pronto, esse é, tá doido, o Goku, mano, nós, nós somos Goku, incrível, mano, esse é o fim, eita, eu, foi maravilhoso, vai ser em algum dia, eu vou dar, porque eu sou um psucaridoso, né, você gostaria de dar, pra o, o mendigo, algumas, he, he, ai, ai, viu, mano, esse jogo é muito incrível, sinceramente, e, ainda mais, se eu não me engano, ele é pago, na Steam, para PC, mas, no, é, celular, mobile, ele é grátis, grátis, mano, você sabe o que é grátis? É de graça, é muito foda isso, mano, achei incrível, então, tem uma diferença, o que eu vi, não tem diferença nenhuma, do PC para o mobile, então, é melhor se jogar, esse daqui, porque é de graça, né, só se, só se você for rico, aí, é bom ajudar o criador, né, sim, pode, eu quero, mano, pode fazer parte do meu grupo, com certeza, uixi, melhor ainda, ih, outra conquista, mais XP, durururu, vem, pode vir, mano, e, é muito bom, bora, eu sou herói, eu tenho, sinceramente, eu só gosto das cobras de Zodí, porque herói, mas eu tenho um preconceito com eles, porque herói, ah, tem que salvar, sei lá o que, sei lá o que, que salvar, venha, venha, vem tranquilo, tá bom, eu, mano, eu tenho, mano, quase que eu tenho um azar da desgraça, mano, porque, mano, não acredito não, pô, eu tenho um azar, surreal, eita, bom demais, eita, eita, é foda, porra, mano, calma aí, calma aí, mano, que porra é essa, mano, que coisa errada, desgraçada, mano, porra, não, caraca, mano, isso é muito errado, isso é muito errado, mano, isso é muito errado, misericórdia, que é isso, mano, parceiro, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho nada, você quer pegar o que, meu, eu tô, eu tô com, você tem três, você quer mil, mil, só você roubar o banco, se quiser, bora, beleza, beleza, mano, o tanto de azar que eu tenho, eu não tenho sorte, porra, ou, então bem galera, eu fiquei sabendo que, se você morrer, você volta tudo do começo, então, então, as pessoas tem que ser boas pra porra, mano, mil, caraca, mano, eu, eu não sei se isso é sorte, ou é azar, porque é inacreditável, o quão de azar eu tenho, incrível, caraca, eu deveria jogar no mega seno ou não galera, porque, eu não sei se isso é sorte ou é azar, porque é inacreditável, sinceramente, pera não, obrigado, pera não, tô de boa, o desgra... mano, eu não gosto desse cara, mano, o cara se acha demais, esse miserável, mano, eu nem sei, eu nem sei, né, o que acontece com esse miserável, pior que eu nem sei, né, eu fiquei sabendo um negócio aí, que, não posso nem falar, né, e, finalmente, me deu, aí, ó, os trapos, né, nem pode dizer que é roupa, que essa praga, ei, Juliette, meu amor, com, com certeza, meu amor, mano, incrível, obrigado, mano, que incrível, sai daqui, vá, toma, e, mano, caraca, eu tô falando, pô, não tem nem, não tem nem, não acredito, pô, o que? Eu sei se a usar é sorte, então, galera, esse foi o jogo, o Hero Nerd, a Hero, que eu não sei falar a inglesa, que bilingue eu sou, o que? Bom, o jogo foi esse, galera, mano, é um jogo incrível, tem pra PC, e agora tem pra celular, como eu vi lá, ele foi lançado dois meses atrás, dois, no final de 2022, foi lançado, e também, ele recebe sempre atualizações, galera, então, o jogo não parou, mesmo que você, é, zero, zero, meio que assim, o jogo ainda, tem atualizações, então, o jogo, galera, tem uma história, eu sei que tem uma história por trás, algo do tipo, e também, galera, eu joguei aqui, é daqui uma conta secundária, tô bem, eu joguei aqui, eu peguei, joguei, pra caraca, em outra conta, e, galera, eu encontrei uma referência pra vocês, mano, o jogo é foda, tem um negócio da Elfo, mano, que, meu, meu, é muito foda, foda, você pode se casar, galera, com vários personagens, que vai ter aí, pode mudar o seu perfil, vou mostrar uma foto aí, como tá o meu perfil, da minha conta, que era antes, é isso, galera, o jogo é incrível, você tem várias referências, como você pode ver, o do Goku aí, o cabelo do Goku, com certeza, né, quem não é, quem não sabe, né, Goku, Goku, então o jogo é isso, galera, tá disponível, vou deixar, é, o download deles lá, na descrição, nos comentários, pra ficar melhor, pra você achar, porque, galera, quando eu, é, vim os YouTube jogando esse jogo, eu pensava, mano, só teve um PC, porque eu pesquisei, e não tinha na época, porque ele lançou recentemente, então, achei, caraca, ele ia jogar, pô, eu tava dando de boa, e eu não sabia, porque a capa dele, não parece nada com o jogo, cara, eu disse, mano, que jogo é esse daqui, fui ver lá, era esse, porque eu fui ver as fotos lá, eu disse, não, não pode ser, e era, porque a, a thumb, pô, do jogo, não, não é capa, né, não tem nada a ver, então, é surreal esse jogo, então, o vídeo foi esse, é, obrigado aí, por assistir, quem assistiu, por favor, galera, dê like, e, compartilhe, e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito, e, inspira mais, eu fazer, trazer vídeo pra vocês, então, obrigado, valeu, e tenha uma boa noite, e, Obrigado.